Em muitos lugares ainda é muito comum o lanchão, o prensado, o vulgo, o podrão. Cara, tem lugares que não adianta você querer implementar uma coisa mais sofisticada que não vai. Faz cinco anos que eu tenho o canal aqui e a gente nunca deu um tratamento especial para o nosso querido e velho lanchão, podrão e é isso que a gente vai fazer aqui. Se liga! A concorrência do ramo de hambúrguer ficou de um jeito absurdo, que se você não tiver um diferencial, você fica para trás e é engolido por todo mundo. Vem comigo que hoje a gente vai transformar o seu podrão, o seu prensadão, num lanche chicão maravilhoso. Primeira coisa que nós podemos melhorar é a carne que você usa aí no seu lanchão. Você está acostumado a usar a carne congelada, aqueles hambúrgueres congelados da Sadia, da Seara, às vezes não tem nem marca. Não precisa comprar a melhor carne do açougue, você pode comprar aquela carne que está em promoção, aquela carne que está ali um pouco mais barata. Geralmente a parte dianteira do boi, que não é a parte nobre, são carnes muito mais baratas do que a parte traseira, que são as partes nobres do boi. E você não precisa fazer um hambúrguer alto, você não precisa fazer um hambúrguer gigante. A gente pode simplesmente fazer um hambúrguer de 90 até 120 gramas, que vai dar super certo no seu lanchão aí, no seu prensado. E outra coisa é como você vai montar esse lanche, como você vai apresentar esse lanche para o seu cliente. Eu vou fazer uma apresentação bem bonita para você, para você que mexe aí com o prensado, para você que mexe com o podrão. Quando eu falo podrão é porque os carrinhos que vendem em São Paulo, falta muita higiene, falta muito profissionalismo. Diferente do interior, diferente em alguns estados, que o pessoal realmente trata isso como um trabalho muito profissional e muito higiênico, tá? A primeira coisa, vamos servir uma maionese caseira. Eu vou estar usando aqui o ovo normal da galinha. E você que está aí em casa, você pode usar o ovo em pó ou você pode usar o ovo de caixinha, porque aí sim você vai estar de acordo com a vigilância sanitária. Eu vou fazer uma maionese só de gema, tá? Eu tenho aqui já a gema dentro do meu refratário. E a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui um ácido. Para quê? Para essa gema começar a fazer a reação junto com o ácido, para emulsificar isso daqui. E eu também vou colocar aqui, pessoal, um pouquinho de mostarda, tá? Eu não vou colocar tudo que está aqui nesse pote, que é só para começar a emulsão. E vou colocar já um pouquinho de sal e um pouquinho de pimenta do reino aqui. E agora vamos começar a mexer antes de colocar óleo, antes de colocar qualquer coisa. E agora, pessoal, eu vou estar usando aqui óleo, tá? A gente vai colocar esse óleo em ponto de fio. Se você não vai bater na mão, você vai bater no liquidificador. É o mesmo processo. Bom, pessoal, já fizemos aqui nossa maionese, tá? Vamos colocar ela para descansar. Eu já acertei o sal e já acertei a pimenta. Eu gosto da maionese um pouco mais ácida. Se você gosta menos ácida, coloca menos vinagre, tá? Ó, está numa puta consistência boa, ela não cai do pote. A maionese para esse tipo de lanche é legal, uma maionese mais consistente, não tão líquida. Eu vou deixar separado aqui. Bom, pessoal, geralmente quando você for à feira, quando você for no teu fornecedor, você vai encontrar dois tipos de tomate. Um é esse tomate que é um pouco mais comprido, que é o tomate que foi feito para molho. E muita gente usa esse tomate em lanche. Isso não é nada legal. Ele não é bonito. Ele não é estético. E tem esse tomate aqui, que é o tomatão. A gente fala que é o tomate kaki. Se você não quiser comprar o kaki, que é um pouco mais caro, compra o tomate normal, que não é o kaki, o redondão. E tenha preferência para o tomate entre o maduro e o verde. Ele não está nem todo maduro e nem tão verde, porque ele vai soltar menos líquido. É mais fácil de você trabalhar. E outra, se você compra um tomate muito maduro e de repente sobrou de hoje para amanhã, esse tomate não fica legal. Esse tomate aqui, se você acomodar ele num tapoerzinho, fechar ele direitinho, você pode usar o dia seguinte, que não tem problema nenhum. E a melhor alface para se trabalhar é a alface lisa, porque ela não fica aquelas ondulações. É uma folha mais pesada. Não é uma folha tão leve, uma folha tão molenga. E a alface lisa, ela tem um pouco menos de líquido na composição dela. Então é uma folha mais seca. Muita gente posta foto. E eu já falei disso. Aliás, se você perdeu o vídeo passado, eu vou falar sim do pão aqui de novo. Então se você perdeu quais pães você usa para determinado lanche, assiste esse vídeo até o final. E depois confere aqui no card, ou então no final do vídeo, eu vou deixar na miniatura, qual é o pão para cada tipo de lanche. E assim como o pão, nós temos o aro para modelar os hambúrgueres clássicos ou os lanchões, que é esse aro aqui. Ele é maior, tá? Ele é maior do que o aro que vocês usam para fazer hambúrguer de 180. Aí tem que ser um aro um pouco menor. Você pode ver que ele é mais baixo. Eu não quero um hambúrguer alto, né? Então, ó, você vai ver. Ele é bem baixinho aqui, ó, na espessura. E é isso que a gente quer. E nós vamos trabalhar, então, com uma gramatura aqui, pessoal, de 120 gramas. Eu vou pesar aqui para ficar bem pesadinho. Tá aqui, certo? Tô com uma bambu aqui, hein? Vou fazer isso daqui, uma bolinha. E para você acomodar, você pode usar simplesmente um papel manteiga, que é... isso aqui você acha facinho na internet, que chama separador de hambúrguer. Então, ó, coloca no centro, dá uma abaixada nele. Eu venho com o papel filme por cima. Por quê? Porque sempre sobra resquício de carne na ferramenta. Isso vai apodrecendo e isso não é legal. É sempre bom que você põe esse plástico aqui entre a máquina e a carne, tá? Coloca bem no centro, vem aqui, dá aquela prensada master. Umas quatro vezes. Você vai ver que ele vai pegar o molde certinho. Aqui, ó. Tá aqui o nosso hamburguinho. Ó, bonitão. Eu vou hidratar aqui a minha chapa, tá? Joguei um pouquinho de óleo. E um dos erros clássicos de quem faz esse tipo de lanche é o quê? Prensar depois que o lanche está montado. Só que depois que o lanche está montado, você tem o alface, você tem a maionese, você tem o tomate. São coisas que você quer comer na temperatura ambiente ou um pouco mais fresco. Você não quer cozinhar o teu alface, você não quer cozinhar o teu tomate. Muito menos perder a consistência da sua maionese. E aqui o gostoso não é usar o que você quer. Queijo processado é usar o queijo mozzarela ou o queijo prato. Eu vou acomodar duas fatias aqui. E vamos dar aquela abafada aqui pra derreter esse queijinho. Eu vou simplesmente arrumar um espaço aqui na chapa. Vou colocar esse pão de hambúrguer aqui na chapa. E vou dar aquela prensadinha. E agora, pessoal, vamos fazer a montagem. Ó, maionese. Bastante maionese. Não corta o pão até o meio. Eu vou pegar aqui duas folhas de alface. Vou dobrar essa alface. Colocar essa alface aqui, ó. E agora, eu vou apoiar aqui com o dedo. E vou vir com o meu hambúrguer. Colocou o hambúrguer, o tomatão e aqui, ó. Nosso sushi salada montadinho no saquinho. Bom, pessoal, olha que maravilha. Se liga só. Pra você que faz lanchão, pra você que faz hamburgão. Cara, você vai dar um up no teu negócio de 80% fazendo assim. Vamos morder isso daqui? Vamos morder isso daqui? Cara, é o melhor hambúrguer que você pode fazer pra vender. Com certeza. Não tem gourmet, não tem artesanal. Cara, ninguém bate o sushi salada. E essa montagem, olha como fica bom de se comer. Olha isso. Espero que vocês tenham gostado da minha contribuição pra vocês. Eu vou fazer mais coisas pra vocês que vendem. Eu vou trazer mais coisas aqui no canal. Me comenta como que você monta o seu lanchão. Que, aliás, quem não é de São Paulo, me fala o que vai dentro do sushi salada da sua cidade. Aqui em São Paulo, é pão, carne e queijo. Pão, carne e queijo, maionese, alface, tomate e mais nada. Bom, muito obrigado pela companhia. Espero muito que vocês tenham gostado, de coração. Obrigado pra quem ficou até o final do vídeo. Não esquece, agora você vai lá naquele vídeo que eu falei sobre pães. Que você vai aprender tudo o que você precisa saber sobre os tipos de pães. E não é inscrito no canal? Gostou? Então se inscreve aqui no canal. Clica aí nesse botãozinho vermelho bonitinho. E depois ativa o sininho que tá aqui do lado pra vocês receberem todas as notificações. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais. Beijo grande, fiquem com Deus e até mais.